Aqui é um disco que eu fiz cirurgia no meu joelho, uns dois, aqui tá a marca da hidroscopia, só que esse teve um corte de 12 pontos de um cisto. Esse joelho ainda não estica, esse já estica. Esse exercício que eu tô aprendendo na fisioterapia é pra tentar esticar, colocar ele em cima, pode ser em cima de um travesseirinho, alguma coisa firme, e empurrar. Esse direito, ele vai à esquerda, muita dificuldade, não vai toda ainda, mas dói bastante. É um exercício que ajuda muito, já que ele não fica esticado ainda.